Por lobby J10 e restaurantes estrelados Estou com um lançamento nos pés No pack está esgotado, nem da pé de um carro Tô me despedindo, tu sabe que isso é trabalho Por lobby J10 e restaurantes estrelados Estou com um lançamento nos pés No pack está esgotado, nem da pé de um carro Tô me despedindo, tu sabe que isso é trabalho Sorrisinho falso, eu mando tudo pro caralho Se isso não é a onda, eu quero mais fazer um churrasco Serve ela embaixo do meu braço E ela gosta do que eu falho, vejo no corpo dela E nós segue tumultuando a porra toda nessa festa Falando que não presta e fazendo o que não deve Mas não esquece o que acontece a quem com ferro fere Conheço o do mundo, diz qual que você prefere Sem jogar sujo, mas prefiro jogar leve São hits na pista, jóias no pescoço Sorriso amarelo, sempre no tênis novo Várias conquistas, todas com muito esforço E assim seguimos livre num quatro sem esboço Por lobby J10 e restaurantes estrelados Estou com o lançamento nos pés Peste deslotado, linda, pé de um carro Tô me despedindo, tu sabe que isso é trabalho Tu sabe que não trabalha É mais uma noite, bate essa cota Vira essas notas, faz o que importa Linda, nosso tempo é curto E esse brinde é velho a revolta É dente de ouro, bala de prata Passa a camisa na borda da lata Busca dois quilos de gelo na lapa E o balão só pros cria da área Porque a rua exala a maldade Mais de mim não vê nem metade Eu vi a cidade de cima Vim buscar minha parte Tem um voo agora, diz que vai sentir saudade E a vida segue tipo um filme Por lobby J10 e restaurantes estrelados Estou com o lançamento nos pés Peste deslotado, linda, pé de um carro Lindo, pé de um carro Tô me despedindo, isso é trabalho